Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui eu vou começando aqui mais um vídeo, e nesse vídeo eu vou comentar aqui com vocês a recente notícia que o Roblox trouxe para nós, cara que, na boa, é uma coisa muito boa, uma coisa que realmente vai acrescentar na plataforma, só que a forma com que o Roblox trouxe é muito ruim, e vocês vão entender o porquê nesse vídeo. Primeira coisa, sim, o Roblox pretende colocar uma beta feature que permite você arrupar vídeos no Roblox, como se fosse no YouTube mesmo, só que a diferença é que no Roblox você vai usar para criar seus jogos, né? E isso é uma coisa muito boa porque não é de hoje que a galera pede por isso. Aí beleza, né? O Roblox, como sempre, demora muitos anos para adicionar uma coisa que a galera está pedindo faz muito tempo, né? Mas quando ele adiciona, adiciona de um jeito que ninguém aceita isso. Eu vou deixar o tópico aqui no DevForum sobre esse anúncio na descrição do vídeo, então vocês podem acessar aí para ler junto comigo também, né? Para vocês verem a notícia mais completa, mas eu vou resumir aqui e vou falar apenas dos requisitos, beleza? Porque eu acho que assim vai ser mais rápido, vai ser mais focado no que eu quero mostrar para vocês. Primeiro requisito é que a sua conta precisa ser maior de 13 anos, beleza? É uma coisa normal. E ser verificado com o ID. Mano, verificar o ID é uma coisa que muita gente não gosta, é uma coisa que muita gente não quer fazer porque não tem confiança no Roblox nisso. Não se sente seguro em fazer isso. Porque precisa tirar foto de documento, precisa tirar uma selfie, se eu não me engano, então é uma coisa muito complicada. Só nesse primeiro requisito, boa parte da comunidade já fica excluída. O segundo aqui que ele fala é habilitar uma coisa meio óbvia, né? Tipo uma beta feature, uma coisa nova no Roblox, você precisa habilitar aquilo ali. Terceiro requisito, os vídeos precisam ter 30 segundos ou menos. Bom, é uma coisa que assim, eu acho que não é tão problemática quanto parece. Porque na minha opinião, na minha visão, a galera vai usar isso aí pra quê? Pra fazer cutscenes, né? Um capítulo de um jogo de história, por exemplo, vai fazer uma cutscene ali em formato de vídeo. Ou pra fazer, sei lá, um roleplay ali, colocar uma TV e colocar vídeos como se fossem canais, né? Então na minha opinião, vídeos com mais de 30 segundos são desnecessários de certa forma. Não como se não tivesse como fazer, né? Tipo, realmente pode ter um tutorial mais completo num jogo, pode ter coisas assim. Mas eu acho que é uma limitação não tão grande assim, não tão pesada. Pelo menos comparado com o que vai vindo daqui a pouco. Quarto requisito, você só pode postar 3 vídeos a cada 30 dias. Mano, isso aqui é complicadinho até de certa forma. É uma coisa que, tudo bem, você pode esperar tempo ali pra postar os vídeos e tal, né? Só que, mano, 30 dias é muito tempo, cara. E só 3 vídeos a cada 30 dias é complicado. Vamos supor que você vai fazer um jogo no estilo de Pig, por exemplo. Que é um jogo de história onde você tem diversos capítulos, né? E pra cada capítulo você vai fazer uma cutscene usando essa feature de vídeos. Vamos supor que você tá criando esse jogo faz tempo. Você tá quase terminando ali o décimo capítulo, por exemplo. E você vai lançar o jogo e no lugar desses cutscenes que você fez ali com manipulação de câmera. Você quer substituir por vídeos. O que poderia sair bem melhor, porque estamos falando de vídeo, né? Você pode produzir um vídeo bem bonitinho ali com efeitos especiais e etc. E com coisas que você não poderia fazer no Roblox usando manipulação de câmera. Então imagina, você tá quase lançando um jogo. Aí você vai ter que adiar o lançamento do jogo em 4 meses só por causa de vídeos. Seria uma situação complicada, né? Uma coisa que eu acho que não é muito legal, não. Então temos aí mais um requisito complicado dos vídeos. Mas calma aí que tem mais um requisito que é mais absurdo ainda. E que com certeza foi o que a galera mais comentou. Que é o fato que você vai ter que gastar 2 mil Robux pra cada vídeo que você for postar. Cara, isso foi... Mano, isso é absurdo demais, cara. 2 mil Robux pra cada vídeo. Isso é muito... Mano, tipo, se você for fazer um joguinho, por exemplo, voltando naquele caso ali. É de 10 capítulos, um pra cada capítulo. Vai ser 20 mil Robux só na questão de cutscene, cara. Se você fosse fazer um roleplay ali que tem uma TV com diversos canais. Imagina o preço que sairia essa TV. Isso é tão absurdo que até a galera lá na gringa tá reclamando muito disso. Porque, mano, 2 mil Robux pra cada vídeo é absurdo até pra eles. Só pra vocês terem uma ideia do preço do Robux, caso vocês não estejam muito bem atualizados. Pra você comprar 1.700 Robux, você vai ter que gastar 110 reais. Ou seja, pra você colocar um videozinho, se você quiser colocar apenas um. Você vai ter que gastar mais de 200 reais só por causa disso. E mais de 300 reais caso você queira colocar mais um. Então, tipo, cara, no Brasil aqui é totalmente inviável isso. Não tem como. Tipo, zero condição de fazer isso. A não ser, claro, que você seja dono de um jogo famoso. O que aqui no caso aqui do Brasil já não é muito fácil, né? Tipo, tem poucos devs aqui no Brasil em relação a gringa. E ainda os devs famosos é pior ainda. Ou seja, aqui no Brasil quase ninguém vai ter condição de usar isso aqui. E na gringa vai ser muita pouca gente que vai usar isso. Porque é uma coisa muito restrita. E também pouco útil, né? Convenhamos aqui que vídeos é uma coisa boa. Mas pra tanto requisito, assim, uma coisa tão simples é complicado, né? Se vocês forem lá no tópico aqui na descrição do vídeo, vocês vão perceber que, cara, muita gente tá reclamando disso. É uma coisa muito absurda. E com certeza, essa notícia foi motivo de decepção para muita gente. Porque imagina, tipo, você vê ali, tá vendo o Dev Forum. Vamos supor que você é um dev que lê bastante ali o Dev Forum. Você vê um anúncio novo do Roblox que fala ali de vídeos uploads. Que é uma coisa que nunca teve no Roblox desde que ele existe. Aí você, todo animado, todo ansioso pra ver como que vai ser, vai lá e clica pra ver como que funciona, né? Como que você pode usar aquela beta feature. Aí você vai ver os requisitos e você percebe que aquilo ali é totalmente impraticável pra você. E eu sei que o Roblox está tentando fazer coisas melhores aqui na plataforma, mas... Dessa forma é meio complicado, né? Porque, assim, eles precisam colocar requisitos, até porque não tem como eles armazenar tanto vídeo pesado, assim, na nuvem deles, né? No armazenamento deles. Porque vídeo é uma coisa pesada e convenhamos que as pessoas vão começar a postar vídeo aos montes, né? Então vai ser um monte de arquivo pesado e, com certeza, o Roblox não tem estrutura pra aguentar tudo isso. E é provável que nunca tenha, né? Até porque é uma coisa absurda mesmo, é tipo, é só o YouTube que consegue fazer isso. E se tentar colocar no YouTube é uma coisa que também é complicada. Porque, como é uma coisa externa, vai ficar sujeito às diretrizes daquela coisa externa. Ou seja, se um jogo famoso aqui no Roblox usa um vídeo que tá hosteado lá no YouTube, O YouTube pode derrubar aquele vídeo que o jogo vai ficar zoado aqui no Roblox. É uma coisa muito ruim. Então, no final das contas, é uma beta feature que o Roblox tentou lançar, mas não foi muito aceito. E que, pra quase todo mundo, isso aqui é inviável de ser usado. Porque com esses requisitos aqui, cara, só o desenvolvedor famoso vai conseguir colocar esses vídeos. E ainda assim, cara, é só vídeos. É uma coisa que muitos jogos ainda não vão usar, tá ligado? É uma coisa que não tem necessidade de, tipo, se esforçar tanto pra aquilo ali. Então, pra isso aqui se tornar viável no futuro, o Roblox vai ter que evoluir muito. Tanto em ter armazenamento o suficiente pra guardar tanto vídeo em massa, assim como seria no caso de uma plataforma gigante, como é o Roblox, né? Tanto na moderação, que é necessária pra eu colocar os vídeos ali de uma maneira segura nos jogos. Comentem aqui embaixo o que vocês pensam sobre isso. Eu já falei o que eu penso aqui, cara, e eu acho que isso aqui é um absurdo. Uma coisa que tem que mudar obrigatoriamente, senão vai ser só mais um flop. Então esse foi o vídeo, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui e se inscreva aqui no canal. E é isso, agora eu vou ficando por aqui e... Falou!